Uau! Uau! Que legal o som! É a posição ideal. Acho que é a parede de concreto. Fala galera, tem o Rafael Pinheiro aqui. Continuando a série de vídeos sobre organização. Agora falando sobre MEIs. Começa a ficar mais complicado de planejar a partir de agora, tá? Antes de começar, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais todas. Instagram, Twitter, Facebook e aqui no Youtube, obviamente. E se você gosta do que eu faço e quer me apoiar financeiramente também, link na descrição pro meu catástrofe assinaturas, onde você pode virar um assinante no canal e ganhar prêmios e coisas legais. E a você que já é assinante, muito obrigado, porque eu só estou aqui gravando no Youtube Space, graças a vocês. Tá bom? Então vamos lá. Planejar um mês é mais complicado, porque a escala de tempo do mês já não é mais tão fácil pra gente, como pessoas normais, de mensurar, entendeu? Então assim, eu sei quanto tempo um dia dura. Eu até sei quanto tempo uma semana dura, eu consigo pensar nisso. Mas um mês fica mais difícil, começa a ficar tão longo, que você acaba perdendo a noção de tempo, sacou? Então é difícil você dizer o que você consegue fazer em um mês, né? Essa tarefa aqui dura três meses. É difícil mensurar em meses as coisas, porque a gente não é tão próximo da gente, sabe? Não é uma unidade de tempo tão fácil de controlar. Por conta disso fica mais difícil de organizar as coisas por mês. E é por isso que é importante você fazer as etapas que eu estou fazendo. Então você primeiro tem que se organizar em dias, depois em semanas e depois em meses, entendeu? Assim você não vai organizar o seu mês, você vai organizar quatro semanas, ou cinco semanas, dependendo do mês, entende? E fica mais fácil de organizar. Porque você está organizando umidade de tempo que você já domina, que são semanas, em meses. E não dias em meses. Ou tarefas em meses, o que seria impossível basicamente. E um mês é legal, porque um mês é o tipo de unidade de tempo que já é suficiente para você conseguir cumprir, concluir projetos, né? Então um projeto de um dia, só 24 horas, né? Um projeto de uma semana, até vai. Existem projetos muito curtos que duram uma semana, mas é difícil. Agora um mês, você consegue fazer um quadrinho em um mês, né? Um quadrinho que eu digo de poucas páginas. Seis páginas, cinco páginas, entendeu? Até dez páginas. Então, a partir do mês, você começa a ter, de fato, uma unidade de tempo que consegue mensurar projetos. Então eu posso dizer que eu tenho um projeto que vai durar dois meses, entendeu? Eu tenho um projeto que vai durar um mês. Nesse mês eu vou concluir tal projeto. Diferente das semanas e dos dias. Que acabam sendo, não projetos, mas etapas ou metas dentro de um projeto. Entendeu? Então o mês, ele é mais difícil de entender, por conta da duração dele, e mais produtivo, porque ele, de fato, conclui projetos. E como eu já falei nos vídeos anteriores, quando você conclui uma meta, você se sente muito feliz, né? Você fala, yes, eu concluí uma meta. Eu consegui fazer uma página naquele dia. Isso é muito bom pro seu cérebro, pra sua autoestima, pra sua vontade de produzir mais. Agora, quando você faz um projeto, cara, você conclui um projeto, é um novo nível de felicidade, de euforia, né? Porque você conclui um quadrinho, é um negócio que não dá pra explicar. É só quando você consegue, de fato, fazer um quadrinho que você entende o que que é ter o seu filho nascendo, sacou? Você parir o seu filho de papel. É muito legal. Então, um projeto de um mês, é um projeto que é legal de você conseguir concluir, e ter essa noção, né? De que, uau, eu fiz alguma coisa do início ao fim, sabe? Não só uma tarefa, eu não fiz uma meta, um pedacinho de uma coisa. Eu fiz um projeto que demanda várias pequenas tarefas, né? Várias pequenas metas. Então, a primeira conclusão grande que você vai ter é a do mês. E, como eu disse, em um mês cabe um projeto. O que quer dizer que eu recomendo que você faça projetos de um mês, por enquanto. Não pensa em fazer um projeto de, não, meu quadrinho vai durar seis meses. Não, não vai, meu querido. Tu vai falhar, tá? Eventualmente. Então, faz um projeto curto. Em um mês eu vou produzir um quadrinho de cinco páginas. Quando você concluir esse mês, com esse projeto de cinco páginas, você vai falar, uau, eu consegui fazer. E foi até fácil. Então, mês que vem, um projeto de dez páginas. E por aí vai. A lógica que eu falei, que eu usei pros dias, que eu usei pras semanas, vale pro mês também. Entendeu? Faça projetos, ou trabalhos, ou, enfim. Organize seu mês, de forma que você vá conseguir fazer o que você planejou. Entendeu? Quando você concluir o seu mês, tipo, no dia 25, você fala, cara, eu concluí o mês inteiro, e sobrou cinco dias ainda. Que incrível! Como eu estou animado agora, para que o mês que vem seja mais produtivo ainda. Para que eu consiga forçar mais a minha barreira de produção. Entendeu? Então, planeje-se para concluir as metas. Eu vou repetir isso em todos os vídeos, porque esse é o ensinamento básico de tudo que eu estou falando aqui. É, faça metas curtas, para que você conclua as metas, e ela faça sentido. E agora, o curto do mês não é mais um curto de horas, né? É um curto de dias. Um curto de semanas. Então, se você tem um projeto que vai durar três semanas, considere que é um mês. Entendeu? Porque vão ter percalços no caminho, que vão acabar levando você a levar um mês para fazer. Então, se programe para isso. Sempre deixe essa gordurinha, deixe esse dia sobrando. Não que você vai deixar uma semana sobrando no mês, obviamente não. Porque é muita coisa. Para começo de conversa, lembra que a gente falou sobre semanas, de deixar o domingo livre? Então, o seu mês não tem 30 ou 31 dias. O seu mês tem cerca de 25 dias. Então, planeje para 25 dias. Entendeu? Esses cinco dias sobrando, essa gordurinha, é para você cumprir prazos que você errou, que aconteceu em previstos. Então, planeje o seu mês com 25 dias. Ah, mas o mês tem 31. Ótimo! Um dia a mais para dar problema. Que pode dar problema, né? Não que vai dar problema. Mas que você tem para recuperar problemas potenciais. Então, pense no seu mês com uns 25 dias. Tá? Planeje sua quantidade de tarefas para 25 dias. E aí, agora que você já organizou o seu dia e a sua semana, você sabe quanto tempo você leva para fazer as coisas. Então, não comece a planejar o seu mês no início. Entendeu? Planeje o seu dia e a sua semana. E aí, vive com um dia e semana por um tempo. Um mês ou dois meses, na verdade. Só planejando dias e semanas. Quando você estiver confiante e confortável, e compreendendo o tempo que você vai fazer as coisas em semanas e dias, aí você começa a planejar os meses. Porque o mês, como eu disse, é mais complicado da gente conceber, da gente entender. E é mais importante ainda você começar a ter uma identidade visual para esse mês. Então, faça um calendário. Tenha calendários, entendeu? Não só a agenda. A agenda agora não é o suficiente mais. Tem que ter calendário para você visualizar o seu mês. Entendeu? Então, ter um papel com o mês inteiro olhando lá. Esse aqui é fim de semana. Esse aqui é fim de semana. Eu tenho cinco dias aqui. Eu tenho essa coisa para fazer aqui. Essa coisa para fazer aqui. Porque agora você começa a poder organizar os compromissos. Porque até então, até a semana e o dia, você estava organizando só o seu trabalho, sua rotina de trabalho. A partir do mês, você tem compromisso. Então, eu tenho médico diatal. Eu tenho, sei lá, um exame diatal. Eu tenho um encontro de família diatal. Eu tenho aniversário do meu sobrinho no dia tal. E essas coisas vão entrar no seu mês. Claro que vão entrar no seu dia também, obviamente. Mas você vai conseguir visualizar melhor no seu mês, entende? Você pode programar de que, ó, se na terceira semana do mês eu tenho um aniversário na quarta-feira, eu não vou conseguir trabalhar na quarta-feira de tarde e de noite. Então, no domingo dessa semana, eu vou ter que pegar de manhãzinha para poder fazer tal coisa. Então, você vai começar a rearrumar as coisas. Então, ter essa visão visual mesmo. Parece até redundante, mas o mês tem que ser visual para você. É importante para você conseguir organizar tipo um Lego. Porque senão, de novo, você vai ter que guardar essas informações de datas e tal na sua cabeça. E isso ocupa a sua memória RAM. ocupa a sua memória a curto prazo. E acaba fazendo com que você fique preocupado e não podendo focar em ser produtivo. Então, ter esse calendário visual é importantíssimo. E, de novo, tem gente que usa o calendário do Google, gente que usa calendários virtuais, então, aplicativos. Eu acho ok. Não tenho problema com isso, se você se dá bem com esse tipo de coisa. Mas eu gosto de ter impresso na parede. Está lá o calendário na parede, entendeu? E eu consigo olhar e riscar e marcar coisas. Esse dia já foi, esse dia já foi, entendeu? Porque ele me ajuda a visualizar o que está acontecendo. Me ajuda a compreender o tempo como se fosse espacial, sacou? Eu consigo visualizar espacialmente a dimensão temporal das coisas. Eu sei que está ficando um pouco filosófico isso aqui, mas faz sentido, tá? Experimentem fazer isso. Experimentem pensar no seu tempo, no seu mês, como um espaço, como um quadradinho de dias. E, ao final do mês, a mesma coisa que eu falo para a semana, que eu falo para o dia também. Você faz uma revisão. Então, no final do mês, você olha e fala, esse mês eu fiz o quê? Eu fiz isso, 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 cumpri essa tarefa, cumpri essa tarefa, não consegui cumprir essa tarefa, eu gastei tantos reais, eu fiz isso, 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 eu me atrasei com tal coisa, eu consegui tal oportunidade. Anota essas coisas. É importante, você vai ter um log, vai ter um documento, que vai ser sua agenda provavelmente. Ter tudo anotado é importante para você, não só se acostumar a anotar, se acostumar a lembrar melhor, mas para você poder depois revisitar, quando você quiser, quando você precisar, e ver, aquele mês foi muito produtivo, aquele mês foi meio produtivo, e aí depois você pode avaliar isso. Por exemplo, digamos que teve um mês, onde eu produzi muito, foi muito produtivo, e o mês seguinte eu falei nos prazos, eu não consegui fazer. Você começa a olhar, a analisar esses dados, e perceber que o mês que você foi produtivo, foi um mês que você estava, sei lá, feliz, com a sua namorada, ou com o seu namorado, ou o que quer que seja, e o mês que você não foi produtivo, foi um mês que você estava brigando, foi um mês que, sei lá, sua família estava numa situação difícil, você percebe que as coisas ao seu redor influenciam na sua produtividade. Então, você documentar essas coisas, facilita de você entender as causas de algo, de uma produtividade positiva, ou não. E para concluir, não se esqueça de que planejar o seu mês é mais difícil, por todos os motivos que eu já falei. Então, não fique frustrado, se você tentar planejar o mês, e não conseguir cumprir todas as coisas, porque o mês é mais complicado. Então, foca no dia, foca na semana, e o mês vem depois, com calma, entendeu? Se você der errado de planejar o seu mês, falar, ah, não consegui cumprir nada, que droga, vou desistir. Não. Calma. Revisa o que você planejou, vê o que deu errado, o que não deu, e ajusta, como eu disse. É tentativa e erro. O problema do mês, é que a tentativa dura um mês, né? Então, você vai fazer um mês, para descobrir que deu errado. é mais complicado. Então, a semana e o dia, são mais fáceis nesse sentido, né? Você consegue testar, né? Mais facilmente. O mês é mais complicado. O ano, então, eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Inclusive, eu estou ainda testando o meu ano, para ser sincero. Então, teste o mês, aí você, ah, funcionou. Beleza. Isso aqui não funcionou. No mês seguinte, você faz de novo. Então, em uns três meses, você vai ter uma noção de o que funciona e o que não funciona. Demora. Eu sei que três meses é muito tempo. Mas assim, ser organizado, ou se organizar para trabalhar, depende de você pensar essas coisas. Depende de você pensar a médio e longo prazo. Especialmente porque quadrinho é um negócio que demora. Eu falei que um mês é um tempo suficiente para fazer um projeto, mas um projeto curto, um projeto de cinco, dez páginas. Um quadrinho real, tipo um Salto ou um Silas, eu levei um ano, um ano e pouquinho para fazer. E demanda tempo. Se você não planejar a médio e longo prazo, você não vai conseguir fazer a tempo das coisas, entendeu? E uma das coisas que mais atrapalha o quadrinista, né, que faz essa aura de que a gente não é profissional, e justamente a galera não consegue planejar a longo prazo, ou a médio prazo, entendeu? O cara faz o catarse, acho que vai durar dois meses, na verdade a campanha acaba ficando mais e o cara não planejou o tempo que ele ia levar para entregar a recompensa, o tempo que ia levar na gráfica, o tempo que ia levar da revisão, e acaba se enrolando. Então, pensar no seu tempo dessas coisas mais longas é importantíssimo para o quadrinho funcionar, para o seu projeto de quadrinho funcionar. Porque aquela parada, né, fazer quadrinho não é só desenhar as páginas. Envolve você revisar, diagramar, fazer uma campanha ou enfim, mandar para a gráfica, ou fazer um edital, ou algo assim, mandar recompensas, distribuir, ir em eventos, então tem um monte de coisas. E para concluir esse vídeo sobre meses, é importante que agora com o mês você consegue identificar os fins de semana, né? Você tem 4 ou 5 fins de semana por mês. Isso quer dizer que você consegue elencar tarefas específicas para os fins de semana, né? Fica mais fácil visualizar. E eu recomendo que você faça no máximo um evento de quadrinhos por mês. Por quê? Porque fim de semana é o momento que um, você trabalha, porque sábado é um dia de trabalho normal, como a gente já viu nos outros vídeos. E dois, é um momento de descanso também. Então se você trabalhar no evento fim de semana, todo fim de semana, você vai se enrolar. Porque evento é trabalho, não é diversão, sacou? E evento geralmente dura sábado e domingo, ou dura sexto e sábado e domingo. Enfim, eventos ocupam tempo, demandam muito tempo. Então, no máximo um evento por mês. A gente vai falar mais sobre eventos no próximo vídeo sobre como organizar o seu ano. Beleza? E é isso, acho que o vídeo de mês conclui aqui. E nos vemos na semana que vem pra falar sobre como organizar o seu ano. E aí sim, o bagulho fica tenso. Beleza? Então, curte-me, se você já sabe, e no Mast, aquele abraço. Valeu!